Olá, bem-vindo a mais um Curta Libras sobre arte e cultura. Hoje iremos ver sobre o mundo do teatro. Quem não gosta de uma boa peça teatral com todas as performances corporais e vocais dos artistas? Convidamos para o programa de hoje um ator surdo, que falará sobre sua experiência nos palcos e preparação para os espetáculos. Assista comigo! Olá, tudo bem? Vamos falar sobre arte e eu vou apresentar algumas pessoas surdas e a produção cultural relacionada à arte. Vou entrevistar alguma dessas pessoas. Eu quero que vocês assistam, porque vai ser muito legal, muito diferente. Aproveitem e curtam o canal, porque vai ser tudo muito lindo. Bem-vindos! Olá, meu nome é Lucas, esse é meu sinal. Sou ator teatrólogo surdo. Minha formação é em teatro licenciatura. Um curso de nível superior numa universidade federal. Fiz uma pesquisa no Brasil para ver se havia outros surdos com a mesma formação. Porque meu objetivo é promovê-los para que haja mais pesquisas na área. Então eu te pergunto, é o teu dom o teatro? Sim, tenho o dom. Com seis anos na escola, junto com outras crianças, meus professores organizaram um passeio. Fomos visitar um circo. Isso, um circo! Foi minha primeira vez. Vi um palhaço que tinha expressões faciais muito fortes. E isso me emocionou. Ao chegar em casa, conversei com meus pais, porque eu resolvi aprender sobre o teatro. Trabalhar com isso, mas minha família foi completamente contra. E então... Raramente eu participava de oficinas para entender melhor o assunto. Até que tomei coragem e fiz o vestibular para UFSJ. E fui aprovado. Foi muito diferente para os professores se deparar com um aluno surdo. O primeiro aluno surdo da instituição. A questão da acessibilidade foi uma luta constante. Os professores, ouvintes, não tinham a menor ideia de como trabalhar teatro com um surdo. Eu via os professores e os seguia. Seguia em todos os lugares. Chamava para conversar. Eu queria absorver todo o conhecimento que eles possuíam. Foi assim que eu me adaptei durante o curso. Então, foi assim até se formar? Isso. Me formei em artes cênicas, licenciatura pela UFSJ. Eu fiz uma pesquisa e descobri que no Brasil eu sou o único surdo com formação de nível superior em teatro. Viram? Ele é o único surdo formado em teatro no ensino superior do Brasil. Isso é muito bom. Que legal. Eu tenho mais algumas perguntas. Você já trabalhou com surdos ou ouvintes dando oficinas ou ensinando sobre teatro? Já trabalhei com algumas especificidades do teatro, com um objetivo bem visual. Por exemplo, sonoplastia e iluminação, mas sem levar em conta o som. Eu percebia que os ouvintes, quando utilizam a mesa de som, ficam atentos e perceptivos em relação à questão sonora. Enquanto eu mantinha a atenção somente na mesa, a disciplina foi interessante e um bom processo. Performance foi algo muito interessante pra mim. Trabalhei muito nessa modalidade. Trabalhei mesmo. Assisti uma apresentação de butô, próprio da cultura do Japão. Fala sobre a alma japonesa e eu pensei em adaptar isso para o surdo. Aí eu ensaiei a dança. Depilei todo o meu corpo, deixei completamente sem pelos, da cabeça aos pés. Durante a dança debutou, enquanto a música tocava, eu sentia a vibração, enquanto tocava o chão com o meu corpo. Trabalhei com isso. As modalidades foram performance, direção, professor teatral. O ensino serve para que o aluno tenha a mente aberta. Ele não pode pensar nas dificuldades. É importante que ele esteja motivado com energia para atuar em diversas especificidades. Em 2013, fiquei uma semana em Porto Alegre por causa do meu TCC. Atuei com o grupo Signatores. Fiz um trabalho lá. Ensinei sobre expressividade, mímica, dramaturgia corporal. Meu papel é orientar as pessoas. Eu sou um modelo surdo. Eu entendo que a parte teórica do teatro envolve muitas dificuldades. Faltam adaptações. As leituras são densas e a compreensão é complicada. Tudo adaptado para a prática teatral. Eu gostaria de saber como foi estar em uma turma onde todos eram ouvintes e você o único surdo. Foi difícil? Foi bem estranho. Quando eu entrei no curso, era o único surdo da turma. Então, era aquele falatório. Ele é surdo? Será que tem capacidade? Como vai ser? Eu aguentava calado. Deixei que as pessoas falassem. Me perguntaram se eu conseguiria trabalhar como ator, mesmo sendo surdo. Aí mostrei todos os meus trabalhos. Minhas experiências anteriores, realizadas em todo o Brasil. Perguntei para a pessoa. Será que posso ou não posso? Os alunos ouvintes não aceitaram e fugiam de mim. Eu ignorei. Chamava os professores, tirava minhas dúvidas, buscava os conceitos necessários. Eu fui muito persistente e abusado. Queria aprender tudo. Muito importante isso. Aprender com as outras pessoas. Aí você adquire mais informações. Agora eu gostaria de saber como foi trabalhar com um grupo só de surdos. Como você se sentiu? A primeira vez que atuei no grupo Signatores foi uma emoção muito grande. Meus olhos brilharam. Era a primeira vez que eu trabalhava numa turma somente de surdos. Aquilo foi muito interessante. Durante as aulas, eu evitava que os alunos perdessem energia rapidamente. Eles pediam para tomar água e eu não deixava. Eles ficavam ansiosos, mas no final acabaram se adaptando. Fizeram um artigo sobre aquela experiência. Então, eu gostaria de saber se você usa a vibração da música por causa do palco. É isso? Para o surdo, deve ser diferente. O palco deve ser de madeira, pois me auxilia com a vibração. E eu consigo visualizar melhor as performances dos colegas de cena. Eu sinto quando os colegas estão se aproximando ou se afastando. Então, o trabalho é intenso com a utilização do palco de madeira. Se o palco não fosse de madeira, o trabalho todo estaria perdido, pois a contextualização é feita através do palco. Sobre dramaturgia? Há vários autores que falam sobre dramaturgia corporal. E isso dá para ser adaptado em libras. Os monólogos, por exemplo, podem ser feitos utilizando o palco. Assim que deve ser. Que bom. Agora, a última pergunta que eu vou fazer. É bem importante. Você acha que no teatro, a acessibilidade deve acontecer com intérprete de libras? Com legenda? É importante? Vou falar sobre as duas questões. Sobre a legenda, é importante que seja clara, sem falhas e sincronizada com a fala das personagens e o sentimento deve ser transposto na legenda. Sobre o intérprete? Ele não deve ficar em frente ao palco. Ele deve ficar no camarote, porque o surdo precisa acessar a peça e o intérprete ao mesmo tempo. Eu fui até Manaus, e lá no teatro, acima do palco, tinha um telão, onde a intérprete aparecia. O surdo conseguia tranquilamente acessar a peça e o intérprete ao mesmo tempo. Com o uso do telão, a visão fica panorâmica. Tanto a legenda quanto o intérprete de libras devem ser de boa qualidade. Que bom. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo convite e pela entrevista. Foi um prazer. Gostou de conhecer um ator surdo? Aqui no Curta Libras, sempre trazemos pessoas que estão envolvidas no mundo artístico e cultural. Para acompanhar, não perca nossos programas aqui na TV Campus e Curta Libras. Vamos aprender libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu ao Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Teatro. Performance. Emoção. Sonho. Palhaço. Legenda Adriana Zanotto